Vamos falar dela sempre com os polêmicos, a rainha da farofa GK. Ah, mas agora ela tá mais... Passou um avião, hein, David? Passou um avião. Ai, David, eu vou deixar você falar sobre ela agora. Vamos, vou falar dela, vamos aproveitar de falar que passou um avião porque ela é bonita mesmo, todo mundo sabe. Ih, Yasmin Brunet, quando é assim? Não, pior que não é, não, não, é só um elogio. Agora que ela tá andando com as roupas bem esquisitas. Não, mas é muito esquisita. Tá anotando também, tô falando da Simaria. Ah! Olha isso, gente, o que que lembra pra vocês? É Matrix numa versão pra adultos? É uma trombada de Matrix com 50 tons de cinza alguma coisa assim? Nossa! Só faltou um chicotinho ali, ó. E o Mib. O Mib, o óculos do Mib. Ou se não, né, Mulher Gato, né, ou Batman, enfim. Assim, ela anda escorregando, né. Depois que a Simaria começou a andar com essa moda, desculpa, com essa moda de só o bode, né. Parece que assim, ela não tira bode, acho, nem pra, só pra fazer as coisas pessoais dela, quer tomar banho, enfim. E dá mais trabalho. Porque assim, ela tá o tempo todo de bode. O tempo todo. Eu não sei se você quer se sentir ousada, se você quer mostrar as curvas que ela tem, né. Ela vai parar de cantar e vender bode, ué. Ah, bateu uma boa. É uma diferença, né. Abriu uma loja. Se fosse em outra época, né, na década de 90, né, ela queria tá saindo numa revista que era pra adultos, né, no sexo masculino. Mas como a gente tá no século 21, eu acho que ela tá realmente querendo muito mais se mostrar, né, assim. Mostrar as curvas, mostrar, né. E se fosse um outro tipo, esse negócio de renda, se não fosse renda, se fosse outra coisa, tinha ficado mais legalzinho. Ela podia ter colocado, né, assim, e ela adora um preto. Ó, uma coisa que a Simari gosta. Com essa transparência já daria certo. É, a Simari gosta muito de preto e nude. Ela tá sempre no preto e no nude. Que, claro, que é uma versão da Kim Kardashian brasileira aqui, né. Porque ela tem um foco lá e ela não perde esse foco. Mas ela podia ter colocado, sabe o que, Vasti? O que? Uma calça em cima, uma calça com uma fenda gigantesca. Porque quando ela andasse, ia mostrar essa renda, ia mostrar uma sensualidade. Sabe, uma calça transpassada mesmo, sabe? Ah, aquela que tem a abertura de baixa em cima. Isso. Ia ficar incrível, sabe? E assim, ela podia ter ousado mais, né. Tá um look muito... Não, na verdade, não ousar mais, né. Não ousar mais, obrigada. Na verdade, ela podia usar um pouquinho menos. Pouquinho menos. Entendi. Não, não mesmo. E esses óculos de Matrix, essa capa de Matrix... Mas tá usando esses óculos? Eu tenho visto tanto artista, você não? Muito, muito. Com esses óculos assim, tem um triângulo titico, né. Não, gente, meu Deus. Depois, a gente primeiro tinha uns que cobria o rosto, né, que a gente nem via. Cenoura. Agora, a gente tem que falar uma coisa, que a Jojo tava até brava comentando, porque ela emagreceu bastante, né. Sim, sim. 24 quilos até agora. E ela saiu do manequim 64 pro manequim 56. E a gente começa a ver isso também, nas roupas agora, no que ela traz. Então aí a gente já percebe uma Jojo muito mais fina. Muito mais. Muito diferente. E ela tava brava rebatendo quem tava criticando, quem tava falando, enfim. Porque a gordura dela, ela resolve. Agora, pro mau humor e pra frustração dos outros, às vezes não tem remédio. Não tem remédio. É verdade. É, tem que fazer. Ela tá resolvendo a vida dela e tá muito bem. Tá tudo certo. Jojo é maravilhosa, inclusive. Passou? Passou super. Passou super. Tira na maquiagem, óbvio. Tira na maquiagem.